O programa OAB no ar hoje vai conversar sobre um tema muito importante, que faz parte do presente e fará parte, já está incorporado à nossa sociedade, o futuro já está bater nas suas portas. E eu vou conversar com o doutor Nilton Branzassi, que é da Comissão de Direito Digital, e vamos falar sobre inteligência artificial. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, agradeço muito aqui pelo convite. É uma honra sempre estar aqui na nossa casa do OAB, representando a nossa sempre ativa comissão. Nós sempre fazemos vários eventos, palestras, para conversar sobre esses temas tão atuais. E mais uma vez estar aqui, é uma honra, espero poder contribuir com muitas informações úteis e também para a gente fomentar esse debate que é tão atual, como ele falou, presente, futuro e vai estar em voga durante muito tempo. E o Nietzsche tinha um livro que falava sobre a gelosia na moral. E havia muitas questões que eles falavam, que abordavam aqui, principalmente no século XIX. Era muito sobre a questão da religião naquele momento e tudo mais, e a sociedade. Hoje a gente tem uma outra questão que é uma linha tênue entre a moral e a ética, que é a inteligência artificial. Milton, as pessoas hoje estão se utilizando em sites GPT, que ligam a inteligência artificial. E aí nós temos aqui ligado a nossa profissão, que é o direito. E as pessoas se utilizam para fazer, por exemplo, uma petição inicial. Até que ponto isso vai beneficiar ou vai prejudicar? Na verdade, o ser humano. Sim, sim. Então, tudo começou lá com a OpenAI, que fez o nosso amado e famoso chat GPT, que aí todo mundo começou a usar de maneira desenfreada. Porque até então não existia uma inteligência artificial tão sofisticada, tão fina como é essa, porque ela consegue recolher várias informações na internet ao mesmo tempo e dar respostas muito bem embasadas. Só que o problema é, ela como é uma inteligência generativa, ela não tem uma base exatamente de onde vem aquela informação. Então, você não consegue tirar de uma fonte, ela vai te dar uma resposta, ok. Mas cabe a gente ir lá e procurar, se isso aqui é real ou não. Então, vejo muitos colegas, infelizmente, fazendo iniciais completas, inteiras, só utilizando o modelo que o robô lá apresenta, a inteligência apresenta. Ela, eu vejo muito e uso também aqui na minha atuação, como algo acessório. Então, é realmente alguma coisa para te ajudar. Quero buscar aqui um argumento novo, alguma analogia, um fundamento mais legal para conseguir influenciar melhor o magistrado. Aí, ela é muito bem-vinda. Agora, sim, para ser uma ferramenta final, que você vai confiar tudo nela, é muito perigoso. Porque ela pode realmente, e aconteceu bastante, teve até processos, o pessoal tomando várias advertências, os colegas advogados, de ela inventar jurisprudência. Então, vai lá o nosso colega advogado, ah, quero mais jurisprudência de X assunto favorável. O chat vai lá e gera jurisprudência, só que ele inventou aquilo. E o colega deveria ter o mínimo de, pô, vou pesquisar aqui, lá, no Ajust Brasil, por exemplo, para verificar. Você colocou um ponto importante, que é, ela é acessória. Isso. Então, quando eu falei até da questão ética, moral, de você utilizar algo desse tipo, que seja acessório. Isso. E que eu acho que tem implicações importantes com relação ao futuro das pessoas só se utilizarem até o ponto que elas vão estar ditando, e nós ficaremos no sistema de escravidão. Porque se você não... é aquela coisa. Antigamente, quando não tinha internet, você ia... você tinha que escrever. Exato. Então, você... não tinha um site de pesquisa. Pesquisar jurisprudência era você ir na revista dos tribunais, pegar a lavapumba, e eram as jurisprudências que vinham. Então, formavam ali um caderno e você, ô, nossa, essa aqui de 48, não serve mais. Mudou, porque todas as receitas... Hoje em dia é um clique. Então, é muito mais fácil. E você... mas você está escravo do... É bom e ruim. Ser fácil é muito bom e ruim. Porque acaba deixando o pessoal muito acomodado e acaba levando muito mais fácil ao erro. Então, assim, você fala, pô, hoje em dia nós temos ali um milhão de advogados no Brasil. A maioria realmente vai tentar fazer o Ctrl-C, Ctrl-V e não vai querer se diferenciar. Então, a gente tem que usar essas tecnologias, não... é... ao nosso favor, de maneira a nos beneficiar 100%. Mas como ponto E, ajustar uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa complementar, complementar. Quem vai ditar o que você vai usar de fundamento é você. Com a sua pesquisa, indo atrás, jurisprudência, lendo, doutrina. Então, isso é uma coisa, assim, indispensável. Por mais que a inteligência ajude a gente, nós não podemos que ela sobressai o próprio ser humano, né? Porque ela foi gerada do ser humano. Então, foi um tema que eu tive com a doutora Débora, inclusive, sobre essa questão do futuro com o ser humano. Por exemplo, pra mim a geração é mais complexo porque eu me formei faz tempo e eu peguei algo que é antes pré-internet. Quando eu tava terminando a faculdade é que a internet começou a ser colocada, então era aquela internet discada. Então, era tão difícil acessar a internet, discar pela internet, cair, você ia no livro e lá buscava. Então, era muito mais fácil. Então, teve uma... a nossa pesquisa era mais limitada, mas era mais rica. Estimulava também. Você atrás de mais fontes, de embasamento... Mas era mais limitada. Então, você dependia de muita doutrina, livros de fora, ou seja, era mais... Mas era mais rica. Hoje é muito mais genérica, porém, muito mais ampla. Mas no rumo da advocacia, a gente tem que ter essa consciência. Nós estamos falando aqui, mas pra todas as profissões. Sim, com certeza. Porque a inteligência afeta várias e várias profissões, né? Estamos aqui conversando só de advocacia, mas tem várias profissões que vão ser afetadas pelo uso desenfreado, que só tem aumentado. Então, assim, gente, pô... Isso estreou mais ou menos ano passado, pouquíssimo tempo. E já tá no nível que tá. E vai ter a geração 4.0 da inteligência artificial, 5.0, cada vez melhor, cada vez maior. Já tem, inclusive, algumas inteligências que geram áudio. Isso é uma coisa perigosa. Por exemplo, os golpes virtuais, os ilícitos cibernéticos. Tem aumentado muito. Pós-pandemia, assim, explodiu, né? Todo mundo teve que ficar em casa, os bandidos também tiveram que ficar em casa. Então, eles são muito inteligentes nesse ponto. Em vez de usar a inteligência pra uma coisa melhor, faz pra enganar as pessoas. Aí, outra conversa. Mas, assim, tem muitos sites, softwares, pagos, que eles utilizam, por exemplo, a sua voz, Sérgio. Você faz várias entrevistas. O cara vai lá, pega essas entrevistas, corta, armazena tudo aquilo, indexa no software de inteligência. Ele consegue criar a tua voz como se fosse do Google, sabe? Então, ele escreve uma frase e você fala a frase. Olha que perigo. Então, a inteligência vai fazer com que você fale coisas que você nunca falou. E isso é só a ponta do iceberg. Aí, também, tem o deepfake, que a pessoa vai conseguir criar uma cara sua. Você fazer algum gesto que você nunca fez, tá? Em algum lugar que você nunca teve. Então, tem a voz, tem o rosto. Como é que eu vou saber o que é real ou não? Já era. Tem uma propaganda que, eu acho que foi na Espanha. Não sei rio. Acho que, se me falhar a memória, foi na Espanha. Um casal vai no cinema. E aí, aparece a filha deles na tela do cinema. E começa a falar. Aí, fala assim, pai, mãe. Esse aqui não sou eu. Eu estou em casa. Mas, poderia ser, tudo mais. Quer dizer, é um negócio assustador. E os golpes. E os golpes não tem... A violência no Brasil, até, vinha de pessoas com uma camada muito baixa, socialmente. Então, aplicavam crimes como aplicam, né? Com armas de fogo, tudo mais. Mas, tem um outro crime que se desenvolveu, que era só crimes de filme. Um jovem adolescente estava lá, passou, entrou um pentágono, entrou isso no banco, levou. Não, agora faz parte. Você tem um outro tipo de crime, que é o crime digital. E aí, daqui a conto, é com uma... Quer dizer, em três anos, o negócio ganhou uma proporção, assim, assustadora. E, graças a isso, infelizmente, a pandemia acelerou muito isso. A gente teve um boom de tecnologia de dez anos e um ano ali, alguns meses. Porque todo mundo tem que ficar em casa, então, surgiu muito isso, né? Essa inovação tecnológica. É, acelerou muito a coisa. E o ruim desse crescimento desenfreado é isso, né? A gente não tem tempo de se adaptar. De respirar e falar, opa, vamos aqui prever alguma coisa, regulamentar. Era, já está correndo, já. Não, e outra coisa. Por exemplo, a câmera de telefone, ela existe desde os anos 50. Ela só entrou em fabricação nos anos 2000. Porque não tinha nem público, nem consumo, nem tecnologia. Então, eles demoraram muito para ser aceita. Ah, ligar e olhar a pessoa era uma utopia para a classe média, para o consumidor final, na verdade. E ela existia desde os anos 50. E demorou 50 anos para entrar no mercado. Com a pandemia, muitos dos projetos que já existiam, ao contrário dos anos 50, que demorou para entrar no mercado, ela explodiu. Então, em meses, então, projetos que já haviam existido, com inteligência artificial, já devia existir. Só que eles aplicaram. E aí, foi realmente, tem esse problema. O maior problema aqui, nem só dentro da advocacia, mas também só para profissões. Essa é realmente temeroso. E não é uma coisa, ai, estou me vendo em filme americano. Ela faz parte integrante do futuro próximo, né? Sim, com certeza. Eu vejo até alguns escritórios grandes, assim, que eles utilizam a inteligência para responder um cliente, por exemplo. Em WhatsApp, já tem um pouco disso. E, assim, é um pouco perigoso porque, às vezes, o robô, ele não vai fazer aquele carinho que você tem que ter com o cliente, aquela empatia, sabe? Em alguns casos, por exemplo, muito delicados. Como se fosse um criminal, por exemplo, o robô vai lá responder alguma coisa muito aleatória, você vai acabar passando o cliente, ou, às vezes, falar alguma besteira. Então, percebe, essa coisa humanizada é indispensável. A tecnologia nunca vai conseguir substituir isso. Não há como. Como eu comentei, ela vai ajudar uma coisa ali, mas ser a via final para substituir advogado, acho que nunca irá acontecer. O componente humano ainda nas relações entre cliente, seja o médico, advogado, psicólogo, são importantíssimos. E esses fatores, temos que tomar muito cuidado, porque há uns dois anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, talvez no meio, não lembro se no final da pandemia, teve uma reportagem, acho que fantástico, talvez, que era um casal, uma moça faleceu, e ele conversava com o computador com ela. Então, foram memórias arquivadas dela, ela falou, bom dia, meu amor, e tudo mais, e ele se abastecia emocionalmente dessas conversas, e ele não conseguia se desligar. E aí, consequentemente, não conseguia viver, e tudo mais. Então, as pessoas criam, tem essa questão da tecnologia do metaverso, metaverso, quer dizer, que ainda não pegou, mas isso daí é um clique, com certeza. É desaquecer um pouco, né? Teve um investimento grande da meta, que é o grupo do Facebook, do Instagram, eles investiram um dinheiro pesado nisso, só que também é uma questão de cair no gosto do público. Quando o pessoal mais famoso começar a usar, aí sim, acho que vai virar isso, vai ser uma nova rede social, o óculos, o óculos, quando for mais acessível, pode auxiliar a entrada na meta. São itens muito caros ainda, só para um que demora. Por isso que a mesma coisa aconteceu com o telefone de tela lá no 50, também tinha até baixar o preço, ter uma demanda escalonar e tudo mais, você tem esse problema. Se tem o carro, sem motorista, são questões mais sensíveis, mais complexas. Mas tem outras que não. Essa do site, o GPT, lá é um site que passa, as pessoas hoje, elas se valem disso aí para viver, para qualquer coisa. Eu vi, e aí o Instagram te mostra, você consegue ver agora, você consegue colocar o GPT no teu WhatsApp. Então você faz um questionamento para você mesmo no WhatsApp, você cria uma conta GPT, que é a verificada, então às vezes você ir no site, você vai direto e faz uma pergunta que seja áudio, ou seja, e dá uma resposta. Exato, tem sido assim, a moda agora é realmente isso, a inteligência artificial. Tanto que a Google já implementou a Dell, que é a Bard, então que ela já está crescendo muito, vai competir de igual para igual. Uma coisa que é difícil a pessoa fugir, não tem como, já é uma coisa real. Mas você tem que estar muito atento, por exemplo, o que eles tentam fazer ainda é implementar travas éticas, que seria mais ou menos o quê? Evitar que a pessoa utiliza a inteligência artificial para fazer o mal. Então fazer uma bomba, por exemplo. Só que assim, até ela ter todas as atualizações para você conseguir bloquear as travas éticas, o pessoal é mais esperto. Então tem um exemplo ali que viralizou virtualmente. Você perguntava para a inteligência, como é que eu faço para criar uma bomba aqui, por exemplo? Aí você fala, não posso responder isso, termos de uso, blá, blá, blá. Aí você fala, não, perfeito, desculpa, como é que eu não faço para fazer isso? Então a gente fez a coisa inversa, a inteligência se confundia, ela falou, então, para você não fazer isso, tem uma lista, evite esses produtos. Aí justamente ela deu uma lista do que não fazer para você fazer. Então, percebe, o ser humano consegue ser mais malandro do que a inteligência artificial. Não, é uma questão também de organizações internacionais, a ONU, pegar os seus membros e ali lançarem uma cartilha que os países que devem ser adicionados através de leis. Eles tentaram fazer isso, inclusive, a China, os Estados Unidos, tentaram chegar em um acordo mútuo para pausar a produção das inteligências artificiais. Pelo menos ali, alguns meses, tentar ali seis meses para o pessoal começar a regular isso. Então, em vez de avançar, calma, vamos pausar um pouco e entender o que está acontecendo. E assim, a gente sabe que é um pouco impossível você frear essas gigantes Big Techs, estamos falando de países também. É uma corrida para ver quem tem a melhor inteligência artificial. Como se fosse uma guerra fria, só que de virtual, de internet. Então, é muito complicado você regular isso, sabe? Porque como é que você vai verificar se a pessoa está desenvolvendo ou não? Se o país está desenvolvendo aquilo ou não? Não tem como. Eu acho que desde a metade do século XIX, com a criação de empresas, nós estamos falando da China Oil e tudo mais, raramente, estou dizendo em escala que acaba abrangendo o mundo, né? Então, vamos falar do século XIX para cá, desde a metade dele, quando as Big Techs, ou Big Empresas, tec não, porque isso é tecnologia, mas quando as grandes companhias entraram no mercado mundial, dificilmente elas, elas sempre estão perseguindo algo que chama-se dinheiro. Sim. E, e, dificilmente elas recuam. Você tem o petróleo, você tem um monte de exemplos, questão têxtil, quer dizer, todas as que exploram o meio ambiente e raramente eles recuaram, só quando a coisa chega que nem a poluição que tinha, quer dizer, se não inventar uma chaminé, mas raramente eles recuam com a sua produção, né? Então, e a inteligência judicial vai seguir o mesmo caminho, porque é o segmento atual e futuro vão continuar perseguindo, mas faz parte da, é engraçado, porque o que o ser humano mais persegue pode acabar com ele. e é que é uma coisa bem... A destruição do homem vai vir a partir do próprio homem, criando ali uma coisa que fica irrefreável. É, exatamente. E os pensadores ao longo da vida toda colocaram essas questões, reflexões do humano querendo destruir a si mesmo, mas eu acredito que até para a nossa profissão e a gente, os colegas devem ter um ponto realmente dessa reflexão de quando usar, porque senão vão ficar reféns e vão ter tudo. O ponto, a humanização é importante na relação cliente ou relação paciente e nós temos que... E o olhar humano, às vezes, por mais que, por exemplo, um engenheiro ou por mais que a questão matemática seja precisa, você também precisa olhar o humano, porque assim, todo o olhar humano ainda não é diferente, que sabe, né? Não, ainda mais assim, hoje em dia, você vê até as empresas, elas estão humanizando os seus personagens, por exemplo. Você vê ali várias empresas brasileiras também que estão criando avatares em forma de humano. Para ter um pouco mais desse carinho, de olha, não estou conversando com uma empresa grande, há um ser humano ali, um avatar. Então, a moda agora é realmente isso, você trazer mais o usuário, a pessoa, o cliente, para você conseguir trazer esse carinho mais humano. Porque hoje em dia é isso, é muito mais artificial, muito mais a tela do celular e acabou. Então, esse carinho é uma coisa que falta ainda. Esses temas são temas que nós começamos a conversar, acho que desde o ano passado e agora, daqui por dia, a gente vai ter cada vez mais assuntos, porque, provavelmente, terão regulamentações para frear um pouco. Porque, quando a gente está comentando toda a entrevista, ou o senhor humano não se preocupa com isso agora, ou terão grandes preocupações, porque é viciante, é confortante saber que profissionalmente você tem alguma coisa, um mecanismo tão desse, só que você acaba virando escravo. A palavra certa que você botou é essa, viciante. Você vê que, assim, isso se estende até tudo, até as redes sociais. Você vê ali um problema muito grande hoje em dia de depressão, por exemplo, as pessoas mais ansiosas, porque fica com aquela abstinência mesmo de usar ali as redes sociais, de usar o âmbito virtual para fazer tudo no dia inteiro. Então, ter realmente esse controle, essa dosagem, é essencial. é uma problemática que nós temos aqui para o futuro ficar bem pensativos e tomarmos muito cuidado. Eu quero agradecer a tua presença aqui dentro por esclarecer essas questões. Naturalmente, vamos conversar outras vezes sobre o tema, porque quando a gente está conversando aqui é o tema, embora extremamente importante, extremamente preocupante. Sim, com certeza. e fico te aguardando para uma nova rodada para ver o que está acontecendo, o que o mundo tem feito também para auxiliar e se proteger dessas questões que rapidamente eu volto a falar. É importante auxiliar o ser humano com doenças e tudo mais, mas também é o ponto de limite entre ser humano ou não. Agradeço muito o convite, fico aqui aberto para conversarmos mais, porque realmente é um tema muito extenso, não dá para esgotar aqui em poucos minutinhos, é muita coisa e cada vez mais tem atualizações. Então, o que eu falo hoje com você daqui a um mês já está desatualizado, já aconteceu uma coisa nova. Fico com o convite aqui também para visitarem lá o meu Instagram, mesmo nome meu aqui, pesquiso lá de forma rápida. Eu dou várias dicas também sobre isso, como é que você se previne, como é que você consegue também ver se você está conversando com o ser humano com a inteligência artificial. Então, eu sempre dou algumas atualizadas para a gente conseguir evitar isso, evitar prejuízo também moral, mental, financeiro, porque hoje em dia na internet eu falo, você tem que primeiro desconfiar do que você está vendo para depois confiar. É muito assim, infelizmente, está se tornando uma coisa muito perigosa. É maravilhoso a internet, uma das melhores invenções do mundo, mas também é um ambiente muito hostil e a gente tem que sempre estar atento 24 horas por dia. Obrigado.